Fala galera, beleza? Então é o seguinte, hoje vamos abrir uma pista de DH, então nós vamos começar lá em cima mais ou menos, onde tem uma subidinha, só que nós vamos descer ela, fazer um duplinho ali, umas rampinha, vamos fazer um paredão, fazer uma super rampinha pra passar esse aralo, daí vamos fazer uma linha que vai pra cá e outra pra lá, daí vou aos poucos mostrando como as ideias, como vamos fazer isso aí. Então galera, nós estávamos lá atrás, agora chegamos aqui onde vai ser o início da pista. Aqui vai ser o início, tem uma partezinha de pedras, vamos ver se vamos fazer uma dog garden ou uns degraus aqui. Aí vai começar aqui, vai descer, 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 reto ali, aí vamos fazer uma rampinha ali, um duplo ou uma rampa simples e um paredão logo em seguida, vamos ver como vai ficar. Vou colocar umas partes aí pra vocês verem como vai ficando. Ó galera, já fizemos a parte da pistinha aqui, fizemos um mini dropzinho ali ó, olha a situação dos nossos pés, bem limpinho. Então aqui ó, aqui vai ser mais ou menos o início da pista. Vamos começar aqui, descendo. Aqui nós precisamos fazer um mini dropzinho, aproveitamos que tem uma raiz aqui ó, e fizemos uma mini drop. Aqui tem algumas pedrinhas de fora, pra ver quem vai se matar primeiro, e vai descendo. Fica bem legalzinho. Ali mais ou menos vai ter uma rampinha, aqui vai ser o início ó, lado e lado a gente vai vim. Descendo, rampando, aos poucos vai se formando a pista. Continuação da pista ó, o início, descendo, descendo, e lá não tem aquela inchadinha em pé, vai ser uma primeira rampinha, ou vai ser uma rampa ou um duplo. Isso a gente vai pensar ainda. Essa é mais ou menos a linha ó. É bem ruim de tirar a grama, tem que ir cortando ó, só um pouquinho. Fica bem legal. Vai descer de lá, até ali. O meu ajudante vai descer agora. Então, por enquanto vai ser só isso aqui. Isso dá muito trabalho pra fazer uma pista no rio, mas quando estiver pronta, vai valer a pena. Então, só fique na guarda do próximo vídeo. Então, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!